Seção I, de Broquéis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Leni. Antífona, de Cruz e Souza. Ó formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas. Ó formas vagas, fluídas, cristalinas, incensos dos turívolos das aras. Ó formas do amor, constelarmente puras, de virgens e de santas vaporosas. Brilhos errantes, mádidas frescuras, e dolências de lírios e de rosas. Indefiníveis músicas supremas, harmonias da cor e do perfume. Horas do ocaso, trêmulas, extremas, requiem do sol que a dor da luz resume. Visões, salmos e cânticos serenos, surdinas de órgãos flébeis, soluçantes. Dormências de volúpicos venenos, sutis e suaves, mórbidos, radiantes. Infinitos espíritos dispersos, inefáveis, edênicos, aéreos. Fecundai o mistério destes versos com a chama ideal de todos os mistérios. Do sonho, as mais azuis de afaneidades que fujam, que na estrofe se levantem. E as emoções, todas as castidades da alma do verso, pelos versos cantem. Que o pólen de ouro dos mais finos astros fecunde em flame a rima clara e ardente, que brilhe a correção dos alabastros, sonoramente, luminosamente. Forças originais, essência, graça de carnes de mulher, delicadezas, todo esse flúvio que por ondas passe do éter nas róseas e áureas correntezas. Cristais diluídos de clarões alacres, desejos, vibrações, ânsias, alentos, fulvas, vitórias, triunfamentos acres, os mais estranhos estremecimentos. Flores negras do tédio e flores vagas de amores vãos, tantálicos, doentios. Fundas vermelhidões de velhas chagas, em sangue, apertas, escorrendo em rios. Tudo, vivo e nervoso e quente e forte, nos turbilhões quiméricos do sonho, passe, cantando, ante o perfil medonho e o tropéu cabalístico da morte. Fim de antífona Seção 2 De nuvens brancas, a amplidão vestindo. Um cortejo de cânticos alados, os arcanjos, a se transferindo, passam, das vestes nos troféus prateados, às asas de ouro finamente abrindo. Dos etéreos turíbulos de neve, claro incenso aromal, límpido e leve, ondas nevoentas de visões levanta. E as ânsias e os desejos infinitos vão com os arcanjos formulando ritos da eternidade que nos astros canta. Fim de Siderações Seção 3 De Broquéis Esta gravação, LibriVox, está em domínio público. Gravado por Vicente LESBIA De Cruz e Souza Croton selvagem, Tchurã lascivo, Planta mortal, carnívoro, sangrenta. Da tua carne báquica arrebenta, A vermelha explosão de um sangue vivo. Nesse lábio mordente e convulsivo, Ri, ri risadas de expressão violenta. O amor, trágico e triste, E passe lenta, A morte, o espasmo gérido, aflitivo. Lésbia nervosa, fascinante e doente, Cruel e demoníaca e serpente, Das flamejantes atrações do gozo. Dos teus seios, Assídulos, amargos, Fluem cá para os aromas e os letargos, Os ópios de um luar tuberculoso. Fim de LESBIA Seção 4 De Broquéis Esta gravação, LibriVox, está em domínio público. Gravado por Vicente Múmia De Cruz e Souza Múmia de sangue e lama e terra e treva, Podridão feita deusa de granito, Que surges dos mistérios do infinito, Amamentada na lascivia de Eva. Tua boca vorace, farta e ceva, Na carne espalhas o terror maldito, O grito humano, o doloroso grito, Que um vento estranho para és nimbus leva. Báradros, criptas, Dédalos atrozes, Escancaram-se aos tétricos ferozes, Uivos tremendos com luxúria e círio. Risa, punhais de frígidos sarcasmos, E deve dar congélidos espasmos O teu beijo de pedra, Horrindo e frio. Fim de Múmia Sessão 5 de Broqués Essa gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Lise Em sonhos De Cruz e Souza Nos santos olhos do luar floria, Teu corpo ideal com o resplendor da elade, E em toda a etérea branda claridade, Como que erravam fluidos de harmonia, As águias imortais da fantasia Teram-te as asas e a serenidade, Para galgar, subir a imensidade, Onde o clarão de tantos sóis radia, Do espaço, pelos límpidos velinos, Os astros vieram claros, Cristalinos, Com chamas, Vibrações, Do alto, Cantando, Nos santos olhos do luar envolto, Teu corpo era o astro nas esferas solto, Mais sóis E mais estrelas fecundando. Fim de Em sonhos Gravado por Lise Sessão 6 de Broquéis Esta gravação LibriVox Está em domínio público Gravado por Lise Lubricidade De Cruz e Souza Quiseras ser a serpe venenosa Que dá-te medo E dá-te pesadelos Para envolverem, Ó flor maravilhosa, Nos flavos turbilhões dos teus cabelos, Quiseras ser a serpe veludosa Para enroscada em múltiplos novelos Saltar-te aos seios de fluidez cheirosa E babujá-los E depois mordê-los Talvez que o sangue impuro e flamejante Do teu lângu do corpo de bacante Da lângu ondulação de águas do reno Estranhamente se purificassem Pois que um veneno de aspe de vorace Deve ser morto com igual veneno Fim de Lubricidade Gravado por Lise Sessão 7 De Broquez Essa gravação de Brivox Está em domínio público Gravado por Udices Monja De Cruz e Souza Ó lua Lua triste e amargurada Fantasma de brancuras vaporosas A tua nível e a luz siliciada Faz morchecer e congelar as rosas Nas flores das searas ondulosas Cuja folhagem brilha fosforeada Passam sombras angélicas nivosas Lua Monja da cela constelada Filtros dormentes dão aos lagos quietos Ao mar Ao campo Os sonhos mais secretos Que vão pelo ar Noctâmbulos Pairando Então Ó monja Branca dos espaços Parece que abres Para mim os braços Fria De joelhos Trêmula Rezando Fim De monja Seção 8 De Broquez Essa gravação de Brivox está em domínio público Gravado por Udices Cristo de bronze De Cruz e Souza Ó Cristos de ouro De marfim De prata Cristos ideais Serenos Luminosos Ensanguentados Cristos dolorosos Cuja cabeça A dor e a luz Retrata Ó Cristos De altivez Intemerata Ó Cristos De metais Estreptosos Que gritam Como os tigres Venenosos Do desejo carnal Que enerva e mata Cristos De pedra De madeira E barro Ó Cristo Humano Estético Bizarro Amortalhado Nas fatais Injúrias Na rija Cruz As pérrima Pregado Canta O Cristo De bronze Do pecado Rio Cristo De bronze Das luxúrias Fim De Cristo De bronze Seção 9 Há deste ser Todo clarão Secreto Jamais Pôde Inflamar Vos Impassiveis Tantas guerras Bizarras E incoerciveis No tempo No tempo No tempo e tanto Tanto imenso afeto São para vós Menos que um verme E inseto Na corrente vital Pouco sensíveis No entanto Nessas guerras Mais bizarras De sol Clarins E rútilas Fanfarras Nessas Radiantes E profundas Guerras As minhas Carnes Se dilaceraram E vão Das ilusões Que flamejaram Com o próprio Sangue Fecundando As terras Fim de Clamando Sessão 10 De Brocash Essa gravação De Brivox Está em domínio público Gravado Por Ulisses Braços De Cruz E Souza Braços Nervosos Brancas Opulências Brumas Brancuras Fulgidas Brancuras Alvuras Castas Virginais Alvuras Lactecências Das raras Lactecências As fascinantes Mórbidas Dormências Dos teus Abraços De letais Flexuras Produzem Sensações De agres Torturas Dos desejos As mornas Florescências Braços Nervosos Tentadoras Serpes Que prendem Tetanizam Como os herpes Dos delírios Na trêmula Coorte Pompa De carnes Tépidas E flórias Braços De estranhas Correções Marmórias Abertos para o amor E para a morte Fim De braços Seção 11 Das brancuras Das brancuras De seda Sem desmaios E da lua De linho Em limbo E raios Da edina Celle E das sidérias Flores Hóstia Da extrema unção De tantas dores Ave de prata E azul Ave dos astros Ave dos astros Santelmo aceso A cintilar Nos mastros Gôndola etérea De onde o sonho Emerge Água lustral Que o meu pecado Asperge Bambulim do luar Campo de gesta Igreja matinal Gorgeando em festa Aroma Cor E som Das ladainhas De maio E vinha verde Dentre as vinhas Dá-me Através de cânticos Te rezas O bem Que almas acerbas Torna ilesas O vinho douro Ideal Que purifica Das seivas Juvenis A força rica Ah Faz surgir Que brote Que floresça A vinha douro E o vinho Resplandeça Pela graça Imortal Dos teus reinados Que a vinha Os frutos Desabrochem Iriados Que frutos Flores Essa vinha Brote Do céu Sobre o estrelado Chamalote Que a luxúria Poreje De aure os cachos E eu Um vinho De sol Beba Os riachos Virgem Redina Eucaristia Celi Vinho É o clarão Que teu amor Impele Que desabroche Ensanguentadas Rosas Dentro das Naturezas Luminosas Ó Regina Do mar Celi Redina Ó lâmpada Das naves Do infinito Todo o mistério Azul Desta surdina Vem de estranhos Missais De um novo Rito Fim de Redina Celi Sessão 12 De Broquéis Esta gravação LibriVox Está em domínio público Gravado por Gomes Sonho Branco De Cruz e Souza De linho e rosas Brancas Vais vestido Sonho virgem Que cantas No meu peito És do luar O claro Deus eleito Das estrelas Puríssimas Nascido Por caminho Aromal Enflorescido Alvo Sereno Límpido Direito Segues radiante No esplendor Perfeito No perfeito Esplendor Indefinido As aves Sonorizam-te O caminho E as vestes Frescas Do mais Puro linho E as rosas Brancas Dão-te Um ar Nevado No entanto Ó sonho Branco De quermesse Nessa alegria Em que tu vais Parece Que vais Infantilmente Amortalhado Sessão XIII De Broquéis Esta gravação LibriVox Está em Dominio Público Gravado Por Vicente Canção Da Formosura De Cruz e Souza Vinho de sol Ideal Canta e Cintila Nos teus Olhos Cintila E aos lábios Desce Desce A boca Cheirosa E a Empurpurece Cintila E canta Após Dentre A pupila Sobe Cantando A limpidez Tranquila Da tua alma Estrelada E resplandece Canta de novo E na doirada Messe Do teu amor Se perpetua E trila Canta E te alaga E se derrama E alaga Num rio De ouro Iriante Se propaga Na tua carne Alabastrina E pura Cintila E canta Na canção Das cores Na harmonia Dos astros Sonhadores A canção Imortal Da Formosura Fim de Canção Da Formosura Seção XIV De Broquéis Esta Gravação LibriVox Está em Domínio Público Gravado Por Vicente Torre Torre de Ouro De Cruz Souza Desta Torre Desfraudam-se Altaneiras Por sóis De céus Imensos Broqueladas Bandeiras Reais Do azul Das madrugadas E do íris Flamejante Das poncheiras As torres De outras Regiões Primeiras Num amor Nas glórias Vãs Arrebatadas Não elevam Mais alto Desfraudadas Bravas Triunfantes Imortais Bandeiras São pavilhões Das hostes Fugitivas Das guerras Acres Sanguinárias Vivas Da luta Que os espíritos Ufana Estandartes Heroicos Palpitantes Vendem marcha Passe aniquilantes As torvas Catapultas Do Nirvana Fim de Torre de Ouro Seção 15 De Broquéis Esta gravação LibriVox Está em domínio público Gravado por Vicente Carnal e místico De Cruz e Souza Pelas regiões Tenuíssimas Da bruma Vagam as virgens As estrelas raras Como que o leve Aroma Das searas Todo horizonte Em derredor perfume Numa evaporação De branca espuma Vão diluindo As perspectivas claras Com brilhos Cruz E fúrgidos De tiaras As estrelas Apagam-se Uma a uma E então Na treva Em místicas Dormências Desfila Com sidérias Lactecências Das virgens O sonâmbulo cortejo Ó formas vagas Nebulosidades Essência Das eternas Virgindades Ó intensas Quimeras Do desejo Fim de Carnal e místico Seção dezesseis De Broquez Esta gravação Vagos Espaços E assim parecem Pelos tempos Mudos Raças De Prometeus Titânios Rudos Brutos E colossais Torcendo os braços Fim de A dor Seção dezessete De Broquez Esta gravação LibriVox Está em domínio público Gravado por Vicente Encarnação De Cruz e Souza Carnais Sejam carnais Tantos desejos Carnais Sejam carnais Tantos anseios Palpitações E frêmitos E enleios Das arpas da emoção Tantos arpejos Sonhos Que vão Por trêmulos Adejos A noite Ao luar Entumecer os seios Lácteos Lácteos De finos E azulados Veios De virgindade De pudor De beijos Sejam carnais Todos os sonhos Brumos De estranhos Vagos Estrelados Rumos Onde as visões Do amor Dormem geladas Sonhos Palpitações Desejos E ânsias Formem com claridades E fragâncias A encarnação Das lívidas Amadas Seção 18 De Broquéis Esta gravação LibriVox está em domínio público Gravado por Vicente Sonhador De Cruz e Souza Por sóis Por belos sóis alviçareiros Nos troféus Do teu sonho Irás cantando As púrpuras romanas Arrastando Em vinaldado De imortais loureiros Nobre guerreiro Audaz Entre os guerreiros Das ideias As lanças Sopesando Verás A pouco e pouco Desfilando Todos os teus desejos Condureiros Imaculado Sobre o lodo imundo Há de subir Com as vivas castidades Das tuas glórias O calarão profundo Há de subir Além de eternidades Diante do torvo Crocitar do mundo Para o branco Sacrário das saudades Fim de Sonhador Sessão 19 De Broquéis Esta gravação LibriVox Está em domínio público Gravado Por Bebel Noiva da Agonia De Cruz e Souza Trêmula e só De um túmulo surgindo Aparição dos ermos Desolados Trazes na face Os frios tons Magoados De quem anda Por túmulos Dormindo A alta cabeça No esplendor Singindo Cabelos de reflexos Irizados Por entre auréolas De clarões Prateados Lembras o aspecto De um luar Diluindo Não és No entanto A turva morte Horrenda Atra Sinistra Gélida Tremenda Que as avalanches Da ilusão Governam Mas há És da agonia A noiva triste Que os longos braços Lívidos abriste Para abraçar-me Para a vida eterna Fim de Noiva da agonia Seção 20 De Broquéis Esta gravação LibriVox está em domínio público Gravado por Vicente Lua De Cruz e Souza Clâmides Clâmides frescas De brancuras frias Finíssimas Dalmáticas De neve Vestem As longas Árvores Sombrias Surgindo A lua Nebulosa E leve Névoas 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 frígidas Ondulam Alagam lácteos E fulgentes rios Que na enluarada Refração Tremulam Dentre fosforescências Calafrios E ondulam Névoas Sentinosas Rendas Diviginais De prônobas Alvuras Vagam Baladas E visões E lendas No flórido Noivado Das alturas E fria Fluente Frouxa Claridade Flutua Como as brumas De um letargo E erra No espaço Em toda Imensidade Um sonho Doente Silicioso Amargo Da vastidão Dos páramos Serenos Das siderais Abóbadas Cerúlias Cai a luz Em antífonas Entrenos Em misticismos Orações E dúlias E entre os Marfins E as Pratas Diluídas Dos Lânguidos Clarões Tristes E enfermos Com Grinaldas De roxas Margaridas Vagam As virgens De cismares Ergos Cabelos Torrenciais E dolorosos Boiam Nas ondas Dos etéreos Gelos E os Corpos Passam Níveis Luminosos Nas ondas Do luar E dos Cabelos Vagam Vagam Sombras Gentis De mortas Vagam Em grandes Processões Em grandes Alas Dentre as Aureolas Os clarões Que alagam Opulências De pérolas E opalas E a lua Vai Clorótica Fugindo Nos seus Alperces Eteriais E brancos A luz Gelada E pálida Diluindo Das serranias Pelos Largos Flancos Ó lua Das magnólias E dos lírios Geleira Sideral Entre as Geleiras Tens A tristeza Mórbida Dos sírios E a Lividez Da chama Das poncheiras Quando Ressurges Quando Brilhas E amas Quando Diluzes A amplidão Constelas Com os Fulgores Glaciais Que tu Derramas Das Febre Frio Das Nevrose Gelas A tua Dor Cristalizou-se Outrora Na dor Profunda Mais Dilacerada E das Cores Estranhas Ó Astro Agora És a Suprema Dor Cristalizada Fim de Lua Sessão 21 De Broquéis Esta gravação LibriVox Está em domínio público Satã De Cruz e Souza Capro e revel Com os fabulosos cornos Na fronte real De rei dos reis vetustos Com bizarros e lúbricos contornos Eilo Satã Dentre os Satãs Augustos Por Verdes e por Báquicos Adornos Vai Croado De Pâmpanos Venustos O Deus Pagão Dos Vinhos Acres Mornos Deus Triunfador Dos Triunfadores Justos Arcangélico E Audaz Nos Sóis Radiantes A Púrpura Das Glórias Flamejantes Alarga as asas De relevos bravos O sonho agita-lhe a imortal cabeça E solta aos sóis e estranha e ondeada e espessa Canta-lhe a juba dos cabelos flavos Fim de Satã Seção 22 De Broquéis Esta gravação LibriVox está em domínio público Gravado por Vicente Beleza morta De Cruz e Sousa De leve, louro e enlanguecido elianto Tens a flora e a dolência contristada Há no teu riso amargo Um certo encanto De antiga formosura destronada No corpo De um letárgico quebranto Corpo de essência fina Delicada Sente-se ainda o harmonioso canto Da carne virginal Clara e rosada Sente-se o canto errante As harmonias Quase apagadas Vagas Fugidias E uns restos de clarão De estrela acesa Como que ainda os derradeiros austos De opulências De pompas e de faustos As relíquias saudosas da beleza Fim de Beleza Morta Seção 23 De Broquéis Esta gravação LibriVox está em domínio público Gravado por Vicente Afra De Cruz e Sousa Ressurges dos mistérios da luxúria Afra Tentada pelos verdes pomos Entre os silfos magnéticos e os gnomos Maravilhosos da paixão purpúria Carne explosiva em póbras e fúria De desejos pagãos Por entre assomos Da virgindade Casquinantes momos Rindo da carne já votada em cúria Botada cedo ao lângu do abandono Aos mórbidos delíquios Como ao sono Do gozo aurindo Os venenosos sucos Sonho de adeus E das lascivas pompas A proclamar Impávida por trompas Amores mais estéreis Que os eudupos Fim de Afranto Seção 24 De Broquéis Esta gravação LibriVox está em domínio público Gravado por Vicente Primeira Comunhão De Cruz de Souza Grinaldas e véus brancos Véus de neve Véus e grinaldas purificadores Põe as flores carnais As alvas flores De um sentimento delicado e leve Um luar de pudor sereno e breve Dignotos de prônubus pudores Erra nos púlculos viginais brancores Por onde o amor parábolas descreve Luzes claras e augustas Luzes claras Douram dos templos As sagradas aras Na comunhão das níveis hostes frias Quando os seios pubentes Entremecem Silfos de sonhos De volúpia crescem Ondulantes em formas alvadias Fim de Primeira Comunhão Seção 25 De Broquéis Esta gravação LibriVox está em domínio público Gravado por Vicente Judia De Cruz de Souza Ah, Judia Judia impenitente De Irma e de Turva Região Sombria De Areia Fulva Bárbara e Inclemente Numa Desolação Chegaste um dia Través do Céu Mais Tórrido Mais Quente Onde a Luz Mais Flamiva Morradia A Voz dos Teus Nostálgica Plangente Vibrou Chorou Clamou Por Ti Judia Ave de melancólicos mistérios Ruflaste as asas Por azuis sidérios Ébria dos vícios Célebres Que salvam Para alguns corações Que ainda te buscam És como os sóis Que rútilos Coruscam E a tova terra Do deserto Escalvam Fim de Judia Velhas Tristezas De Cruz e Souza Diluências de luz Velhas Tristezas Das almas Que morreram Para a luta Sois as sombras Amadas De belezas Hoje Mais frias Do que a pedra bruta Murmúrios Incógnitos De gruta Onde o mar Canta os salmos E as rudezas De obscuras religiões Voz impoluta De todas As titânicas Grandezas Passai Lembrando As sensações Antigas Paixões Que foram já Tóceis Amigas Na luz De eternos Sóis Glorificadas Alegrias Alegrias De há tempos E hoje E agora Velhas Tristezas Que se vão embora No poente Da saudade Amortalhadas Fim de velhas tristezas Sessão Infinitos Infinitos E intérminos Desertos Do teu perfil Os tímidos Incertos Traços Indefinidos Vagos Traços Deixam Da luz Nos ouros E nos aços Outra luz De que os céus Ficam cobertos Deixam nos céus Uma outra luz Mortuária Uma outra luz De lívidos Martírios De agonis De mágoa Funerária E causas Febre E horror Frio E delírios Ó noiva Do sepulcro Solitária Branca E sinistra No clarão Dos sírios Fim de Visão da morte Seção 28 De Broquéis Esta gravação LibriVox está em domínio público Gravado por Vicente Deusa Serena De Cruz e Souza Espiritualizante e formosura Gerada nas estrelas impassíveis Deusa de formas bíblicas Flexíveis Dos reflúgios Da graça E da ternura A sucena Dos vales Da escritura Da alvura Das magnólias Marcessíveis Branca Via láctea Das indefiníveis Brancuras Fonte Da imortal Brancura Não veio É certo Dos paus Da terra Tanta beleza Que o teu corpo Encerra Tanta luz De luar E paz Saudosa Vem Das constelações Do azul Do oriente Para triunfar Maravilhosamente Da beleza Mortal E dolorosa Fim de Deusa Serena Sessão 29 de Broquéis Esta gravação LibriVox está em domínio público Gravado por Ana Tulipa real de Cruz e Souza Carne opulenta, majestosa, fina, do sol gerada nos febris carinhos, a músicas, a cânticos, a vinhos, Na tua estranha, na tua estranha boca suferina, a forma delicada alabastrina, do teu corpo de limpe dos arminhos, tem a frescura viginal dos linhos, e da neve polar e cristalina. Deslumbramento de luxo, vem dessa carne, vem dessa carne, de um fruto aberto aos tropicais mormarços, teu coração lembra o dia dos treclíneos, e os reis dormem, bizarros e sanguíneos, na seda branca e púlcra dos teus braços. Fim de Tulipa real, gravado por Ana Seção 30 De Broquéis Esta gravação LibriVox está em domínio público Gravado por Vicente Aparição De Cruz e Souza Por uma estrada de astros e perfumes, a Santa Virgem veio ter comigo Douravam-lhe o cabelo, claros lumes, do sacrossanto resplendor amigo Dos olhos divinais no doce abrigo, não tinha laivos de paixões e ciúmes Domadora do mal e do perigo, da montanha da fé galgar os cumes Vestida na alva excelsa dos profetas, falou na ideal resignação de acetas, que a febre dos desejos a quebranta No entanto, os olhos dela vacilavam, pelo mistério, pela dor flutuavam, vagos e tristes, apesar de santa Fim de Aparição Seção 31 De Broquéis Esta gravação LibriVox está em domínio público Gravado por Vicente Vesperal De Cruz e Souza Tardes de ouro para arpas dedilhadas, por sacras solenidades, de catedrais em pompa, iluminadas, com rituais majestades Tardes para quebrantos e surdinas, e salmos, virgens e cantos, de vozes celestiais, de vozes finas, de surdinas e quebrantos Quando, através de altas vidraçarias, de estilos góticos, graves, o sol, no poente, abre tapeçarias, resplandecendo nas naves Tardes augustas, bíblicas, serenas, com silêncio de acetérios e aromas leves, castos de açucenas, nos claros ares sidérios Tardes de campos repousados, quietos, nos longes emocionantes, de rebanhos saudosos, de secretos, desejos vagos, errantes Oh, tardes de Beethoven, de sonatas, de um sentimento aéreo e velho Tardes da antiga limpidez das pratas, de epístolas do Evangelho Vesperal Dança do ventre De cruz e souza Torva, febril, torcicolosamente, numa espiral de elétricos volteios, na cabeça, nos olhos e nos seios, fluíam-lhe os venenos da serpente Ah, que agonia tenebrosa e ardente Que convulsões, que lúbricos anseios Quanta volúpia e quantos bamboleios, que brusco e horrível sensualismo quente O ventre em pinchos empinava todo, como o réptil abjeto sobre o ludo, espolinhando e retorcido em fúria Era a dança macabra e multiforme de um verme estranho, colossal, enorme, do demônio sangrento da luxúria Fim de Dança do ventre Seção 33 de Broquéis Esta gravação LibriVox está em domínio público Gravado por Leni Féderis Arca, de Cruz e Souza Visão que a luz dos astros louros trazes Papoula real tecida de neblinas Leves, etéreas, vaporosas, finas Com aromas de lírios e lilases Brancura virgem do cristal das frases Neve serena das regiões alpinas Willis juncal de mãos alabastrinas De fugitivas correções vivazes Floresces no meu verso como trigo O trigo de ouro dentre o sol floresce E és a suprema religião que eu sigo O missal dos missais que resplandece A igreja soberana que eu bendigo E onde murmuro a solitária prece Fim de Féderis Arca Seção 34 de Broquéis Esta gravação LibriVox está em domínio público Gravado por Vicente Tuberculosa De Cruz e Souza A alta, a frescura da magnólia fresca Da cor nupcial da flor da laranjeira Doces tons de ouro de mulher tudesca Na veludosa e flava cabeleira Raro perfil de mármores exatos Os olhos de astros vivos que flamejam Davam-lhe o aspecto excêntrico dos cactos E esse alado das pombas quando a dejam Radiava nela a incomparável messe Da saúde brotando vigorosa Como o sol que entre névoas resplandece Por entre a fina pele e cor de rosa Era assim luminosa e delicada Tão nobre sempre de beleza e graça Que recordava pompas de alvorada Sonoridades de cristais de taça Mas, pouco a pouco A ideal delicadeza Daquele corpo virginal e fino Sacrário da mais límpida beleza Perdeu a graça e o brilho diamantino Tísica e branca, esbelta, frígida e alta E fraca e magra e transparente e esguia Tem agora a feição de ave pernalta De um pássaro-alvo de aparência fria Mãos iliais e diáfanas de neve Rostam de um sonho aéreo e polar flutua Ela apresenta fluidez, a leve Ondulação da vaporosa lua Entre as vidraças Como numa estufa No inverno glacial de vento e chuva Que sobre as telhas tamborila e rufa Vejo-a talhada em nitidez de luva E faz lembrar uma esquisita planta De profundos pomares fabulosos Ou a angélica imagem de uma santa Dentre a auréola de nimbos religiosos A enfermidade vale, palma a palma Ganhando corpo como num terreno E com prelúdios místicos de salmo Cale a vida em crepúsculo sereno Jamais há de ela ter a cor saudável Para que a carne do seu corpo goze Que o que tinha esse corpo de nefável Cristalizou-se na tuberculose Foge ao mundo fatal Arbusto débil Monja magoada dos estranhos ritos Ó trêmula arpa soluçante flébio Ó soluçante flébio eucaliptus Fim de tuberculosa Seção 35 De Broquéis Esta gravação LibriVox está em domínio público Gravado por Vicente Flor do Mar De Cruz e Souza És da origem do mar Vens do secreto Do estranho mar espumaroso e frio Que põe rede de sonhos ao navio E o deixa balouçar Na vaga inquieto Possuís do mar O deslumbrante afeto As dormências nervosas e o sombrio E torvo aspecto aterrador bravio Das ondas no atro E proceloso aspecto Num fundo ideal de púrpuras e rosas Surges das águas mucilaginosas Como a lua entre a névoa dos espaços Trazes na carne o e florescer das vinhas Auroras, virgens, músicas marinhas Acres, aromas de algas e sargaços Fim de Flor do Mar Seção 36 De Broquéis Esta gravação LibriVox está em domínio público Gravado por Vicente Dilacerações De Cruz e Souza Ó carnes que eu amei sangrentamente Ó volúpias letais e dolorosas Essências de heliótropos e de rosas De essência morna, tropical, dolente Carnes virgens e tépidas do oriente Do sonho e das estrelas fabulosas Carnes acervas e maravilhosas Tentadoras do sol intensamente Passai desaceradas pelos zeros Através dos profundos pesadelos Que me apunhalam de imortais horrores Passai, passai desfeitas em tormentos Em lágrimas, em prantos, em lamentos Em ais, em luto, em convulsões, em cores Fim de dilacerações Seção 37 De Broquéis Esta gravação LibriVox Está em domínio público Gravado por Vicente Regenerada De Cruz e Souza De mãos postas A luz de frouxos sírios Rezas para as estrelas do infinito Para os azuis dos siderais impírios Das orações do doloroso rito Todos os mais recônditos martírios As angústias mortais Teu lábio aflito Soluça em preces de luar e lírios Num trêmulo de frases inaudito Olhos Braços e lábios Mãos e seios Presos Destranhos Místicos eleios Já nas mágoas estão divinizados Mas no teu vulto ideal e penitente Parece haver todo o calor veemente Da febre antiga de gentis pecados Fim de Regenerada Seção 38 De Broquéis Esta gravação LibriVox está em domínio público Gravado por Vicente Sentimentos carnais De Cruz e Souza Sentimentos carnais Esses que agitam Todo o teu ser e o tornam convulsivo Sentimentos indômitos que gritam Na febre intensa de um desejo altivo Ânsias mortais Ânsias mortais Angústias que palpitam Vans de lacerações de um sonho esquivo Perdido Errante Pelos céus Que fitam Do alto Nas almas O tormento vivo Vans de lacerações de um sonho estranho Errante Como ovelhas de um rebanho Na noite de hóstias De astros constelada Errante Errante Ao torbilhão dos ventos Sentimentos carnais Vão sentimentos De chama Pelos tempos Apagada Fim de Sentimentos carnais Seção 39 De Broquéis Esta gravação LibriVox está em domínio público Gravado por Vicente Cristais De Cruz e Souza Mais claro e fino do que as finas pratas O som da tua voz Deliciava Na dolência velado das tonatas Como um perfume a tudo perfumava Era um som feito luz Eram volatas Em lângue da espiral Que iluminava Brancas sonoridades De cascatas Tanta harmonia Melancolizava Filtros sutis de melodias De ondas De cantos voluptuosos Como rondas De silfos leves Sensuais Lascivos Como que anseios invisíveis mudos Da brancura das sedas e veludos Das virgindades dos pudores vivos Fim de Cristais Seção 40 De Broquéis Esta gravação LibriVox está em domínio público Gravado por Vicente Sinfonias do Ocaso Ah, por estes sinfônicos ocasos Até rezala aromas de áureos vasos Incensos de turíbulos divinos Os plenilúneos mórbidos vaporam E como que no azul blangem e choram Citras, sarpas, bandolins, violinos Fim de Sinfonias do Ocaso Seção 41 De Broquéis Esta gravação LibriVox está em domínio público Gravado por Vicente Rebelado De Cruz e Souza Rito à face Um riso acervo e doente Que fere Ao mesmo tempo que com trista Riso de ateu E riso de budista Gelado na nirvana impenitente Flor de sangue Talvez E flor dolente De uma paixão espiritual De artista Flor de pecado sentimentalista Sangrando em riso Desdenhosamente Da alma sombria De tranquila aceta Bebeste, entanto A morbidez secreta Que a febre das insânias Adormece Mas no teu lábio Convulsivo e mudo Mesmo até riem Com desdens de tudo As sílabas simbólicas Da prece Fim de Rebelado Seção 42 De Broquéis Esta Gravação LibriVox Está em Dominio Público Gravado Por Vicente Música Misteriosa De Cruz e Souza Tenda de Estrelas Níveis Refugentes Que a brisa Torce luz De alampadários As harmonias Dos extradivários Erram da lua Nos clarões Dormentes Pelos raios Fluídicos Diluentes Dos astros Pelos trêmulos Velários Cantam sonhos De místicos Templários De ermitões E de acetas Reverentes Cânticos Vagos Infinitos Aéreos Fluir Parecem Dos azuis Etéreos Dentro Os nevoeiros Do luar Fluindo E vai De estrela A estrela A luz Da lua Da láctea Claridade Que flutua A surdina Das lágrimas Subindo Fim de Música Misteriosa Sessão XIII De Broqués Esta Gravação Libre Vox Está em Domínio Público Gravado Por Leni Post Mortem De Cruz E Sousa Quando Do amor Das formas Inefáveis Do teu sangue Apagar-se A imensa Chama Quando Os brilhos Estranhos E variáveis Esmorecerem Nos troféus Da fama Quando As níveis Estrelas Invioláveis Doce Velário Que um luar Derrama Nas clareiras Azuis Ilimitáveis Clamarem Tudo Que o teu Verso Clama Já terás Para os Báratros Descido Nos cilícios Da morte Revestido Pés E faces E mãos E olhos Gelados Mas os teus Sonhos E visões E poemas Pelo alto Ficarão De eras Supremas Nos relevos Do sol Eternizados Fim de Post Mortem Seção XIV De Broquéis Esta Gravação LibriVox Está Em Dominio Público Gravado Por Vicente Alda Alva Do alvor Das límpidas Deleiras Desta Ressumbra Candidez De aromas Parece Andar Em nichos E redomas De virgens Medievais Que foram Freiras A alta Feita No talhe Das palmeiras A coma De couro Com o setim Das comas Branco Esplendor De faces E de pomas Lembra Ter asas E asas Condoreiras Pássaros Astros Cânticos Incensos Formam-lhe Aureoles Sóis Nimbos Imensos Em torno A carne Viginal E rara Alda Fez Meditar Nas Monjas Alvas Salvas Do Vício E Do Pecado Salvas Amortalhadas Na Pureza Clara Fim de Alda Seção XIV De Broquéis Esta Gravação LibriVox Está Em Dominio Publico Gravado Por Vicente Acrobata Da Dor De Cruz e Souza Gargalha Ri Num Riso De Tormenta Como Um Palhaço Que Desengonçado Nervoso Ri Num Riso Absurdo Inflado De Uma Ironia E De Uma Dor Violenta Da Gargalhada Atroz Sanguinolenta Agita Os Guizos E Convulsionado Salta Gavroche Salta Crone Varado Pelo Extertor Dessa Agonia Lenta Pedem-te Bis E Um Bis Não Se Despreza Vamos Reteza Os Músculos Reteza Nessas Macabras Piruetas Daço E Embora Caia Sobre O Chão Fremente Afogada Em teu Sangue Estuoso E Quente Ri Coração Tristíssimo Palhaço Fim de Acrobata Da Dor Seção 46 De Broquéis Esta Gravação LibriVox Está Em Domínio Público Gravado Por Vicente Ângelos De Cruz E Souza Ah Lilases De Ângelos Harmoniosos Nebrinas Vesperais Crepusculares Cuslas Gementes Bandolins Saudosos Plangências Maguadíssimas Dos Ares Serenidades Eteriais De Incensos De Salmos Evangélicos Sagrados Saltérios Arpas Dos Azuis Imensos Névoas De Céus Espiritualizados Ângelos Fluidos De Luar Dormente De Afaneidades Melancolias Silêncio Vago Bíblico Pungente De Todas As Profundas Liturgias É Nas Horas Dos Ângelos Nas Horas Do Claro Escuro Emocional Aéreo Que Surges Flor Do Sol Entre As Sonoras Ondulações Brumas Do Mistério Surges Talvez Do Fundo De Umas Eras De Doloroso E Turvo Labirinto Quando Se Esgota O Vinho Das Quimeras E Os Venenos Românticos Do Absinto Apareces Por Sonhos Neblinantes Com Requintes De Graça E Nervosismos Fulgores Flavos De Festins Flamantes Como A Estrela Polar Dos Simbolismos Um Enlevo Supremo Eu Sinto Absorto Os Teus Maravilhosos E Esquisitos Tons Siderais De Um Astro Rubro E Morto Apagado Nos Brilhos Infinitos Teu Perfil Todo Meu Ser Esmalta Numa Aureola Imortal De Formosuras E Parece Que Rútilo Ressalta De Góticos Missais De Iluminuras Ressalta Com A Forma Viva Com Segredos Da Lua Nas Paisagens E A Mesma Palidez Meditativa Nos Êxtases Dos Místicos Os Braços Abro Tentando De Carnal Beleza E Cuido Ver Na Bruma Dos Espaços De Mãos Postas A Orar Santa Teresa Fim de Ângelos Sessão 47 De Broquéis Esta Gravação LibriVox Está Em Domínio Público Gravado Por Vicente Lembranças Apagadas De Cruz e Sousa Outros Mais do Que o Meu Finos Olfatos Sintam Aquel Aroma Estranho E Belo Que Tu Ó Lírio Lânguido Singelo Guardaste Nos Teus Íntimos Recatos Que Outros Se Lembrem Dos Sutis E Exatos Traços Que Hoje Não Lembro E Não Revelo E Se Recordem Com Profundo Anelo Da Tua Voz De Siderais Contatos Mas Eu Para Lembrar Mortos Encantos Rosas Murchas De Graças E Quebrantos Linhas Perfil E Tanta Dor Saudosa Tanto Martírio Tanta Mágoa E Pena Precisaria De Uma Luz Serene De Uma Luz Imortal Maravilhosa Fim Fim de Lembranças Apagadas Seção 48 De Broquéis Esta Gravação LibriVox Está em Domínio Público Gravado Por Vicente Supremo Desejo De Cruz Sousa Eternas Imortais Origens Vivas Da Luz Do Aroma Segredantes Vozes Do Mar E Luares De Contemplativas Vagas Visões Volúpicas Velozes Aladas Alegrias Sugestivas De Asa Radiante E Branca De Abornoses Tribos Gloriosas Fúlgidas Altivas De Condores E De Águias E Albatrozes Espiritualizai Nos Astros Louros Do Sol Entre Os Clarões E Morredouros Toda Esta Dor Que Na Minha Alma Clama Quero Vê-la Subir Ficar Cantando Na Chama Das Estrelas Dartejando Nas Luminosas Sensações Da Chama Fim De Supremo Desejo Seção 49 De Broquéis Esta Gravação LibriVox Está Em Domínio Público Gravado Por Vicente Sonata De Cruz e Souza Do Imenso Mar Maravilhoso Amargos Marulhosos Murmurem Compungentes Cânticos Virgens De Emoções Latentes Do Sol Nos Mornos Mórbidos Letargos Canções Leves Canções De Gondoleiros Canções Do Amor Nostálgicas Baladas Cantai Com Mar Com As Ondas Esverteadas De Lânguidos E Trêmulos Nevoeiros Tritões Marinhos Belos Deuses Rudes Divindades Dos Tátaros Abismos Vibrai Com os Verdes E acres Eletrismos Das Vagas Faltas E Arpas E Alaúdes O Mar Supremo De Flagrância Crua De Pomposas E De Ásperas Realezas Cantai Cantai Os Tédios E As Tristezas Que Erram Nas Frias Solidões Da Lua Fim De Sonata Seção 50 De Broquéis Esta Gravação Libre Vox Está Em Domínio Público Majestade Caída De Cruz e Souza Esse Cornói de Deus Funambulesco Em torno Ao qual As Potestades Rugem Lembra Os Trovões Que Tétricos Estrugem No Riso Alvar De Truão Carnavalesco De Ironias O Momo Picaresco Abre-lhe A Boca E Uns Dentes De Ferrugem Verdes Gengivas De Ácida Salsugem Mostra E Parece Um Sátiro Dantesco Mas Ninguém Nota As Cóleras Horríveis Os Chascos Os Sarcasmos Impassíveis Dessa Estranha E Tremenda Majestade Do Torvo De De Hondo Atroz Nefando Senil Que Embora Rindo Está Chorando Os Noivados Em Flor Da Mocidade Fim Di Majestade Caída Seção 51 De Broquéis Esta Gravação LibriVox Está Em Domínio Público Gravado Por Ana Incensos De Cruz e Souza Dentro Chorados Trêmulos Violinos Por Entre Os Sons Dos Órgãos Soluçantes Sobem Nas Catedrais Os Neblinantes Incensos Vagos Que Recordam Hinos Rolos De Incensos Alvadios Finos E Transparentes Fudidos Radiantes Que Elevam Seus Espaços Ondulantes Em Quimeras Sonhos Diamantinos Relembrando Turíbulos De Prata Incensos Aromáticos Desata Teu Corpo É Búrneo De Sedosos Flancos Claros Incensos Imortais Que Isalam Que Lânguidas E Límpidas Trescalam As Luas Virgens Dos Teus Seios Brancos Fim De Incensos Seção 52 De Broquéis Esta Gravação LibriVox Está Em Domínio Público Gravado Por Vicente Há Convulsões Venenos Estranhas Sensações Maravilhosas Percorrem Pelos Cálices Das Rosas Sensações Sepulcrais De Larvas Frias Como Que Ocultas Aspides Flexíveis Mordem Da Luz Os Gérmens Invisíveis Com O Tóxico Das Cóleras Sombrias Luz Dolorosa Seção 53 De Broquéis Esta Gravação LibriVox Está Em Dominio Público Gravado Por Vicente Tortura Eterna De Cruz e Souza Impotência Cruel Ó Vantortura Ó Força Inútil Ansiedade Humana Ó Circus Dantescos Da Loucura Ó Luta Ó Luta Secular Insana Que Tu Não Possas Alma Soberana Perpetuamente Refugir Na Altura Aleluia Da Luz Na Clara Hosana Do Sol Cantar Imortalmente Pura Que Tu Não Posses Sentimento Ardente Viver Vibrar Nos Brilhos Do Ar Fremente Por Entre As Chamas Os Clarões Supernos Ó Sons Intraduzíveis Formas Cores Ah Que Eu Não Possa Eternizar As Cores Nos Bronzes E Nos Mármores Eternos Fim de Tortura Eterna Fim de Proquês de Cruz e Souza Vibre Sos Fim de